Eu posso ser melhor que ontem Se eu me empenhar pra conquistar pra acontecer Então vou fazer meu melhor hoje Mas vai ser o tempo que dirá Entender que às vezes várias fitas aparecem Pra amadurecer Que o corre é louco e também vai ter desacerto E vai de mim pra não deixar isso me abater Não posso parar Não é só por mim que eu enfrento essa caminhada São vários dias, várias noites e madrugada Às vezes cansado, mas enfrento minhas paradas Uma vez uma mulher me disse assim Meu filho, um dia você vai ser conhecido E depois de um tempo aconteceu Não pra glória dela, só que pra de Jesus Cristo E se fosse pra voltar lá do início Certeza que faria tudo de novo Papo de ser mais sangue no olho Com mais vontade, mais garra pelo meu sonho Arrependimento em não ter sido mais voraz Não deixar prevalecer Que a vida passa, o tempo voa e a hora é certa Vou viver Eu posso ser melhor que ontem Se eu me empenhar pra conquistar pra acontecer Então vou fazer meu melhor hoje Mas vai ser o tempo que dirá Deixa falar, deixa dizer, deixa eles verem Nós chegando lá O cheiro do lugar uma noite Mas pela manhã a alegria prevalecerá E me lembrou de quantas noites Claro, de fato, eu tive que virar Enquanto as portas na minha cara Se fecharam só pra eu recomeçar Pra me entender, leva de mente o que vem Fácil, tem seu prazo Eu não posso parar Tirei aquele gancho e tacando macha no mundo Eu sempre vou pra que vim com sua canção na suta Sou fé no país Minha fertiliza, com ele eu posso mais Posso mais Eu posso ser melhor que ontem Se eu me empenhar pra conquistar pra acontecer Então vou fazer meu melhor hoje Mas vai ser o tempo que dirá Eu posso ser melhor que ontem Se eu me empenhar pra conquistar pra acontecer Então vou fazer meu melhor hoje Mas vai ser o tempo que dirá Só me empurrar pra conquistar, pra comer Então vou fazer meu melhor hoje